Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o balcão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o balcão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Todo mundo! Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá É nessa dança que meu boi balança e o papão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o papão de dora vem para brincar Mas bacanas de derras caídas faz pra mim o nosso que o mar Mas bacanas de derras caídas faz pra mim o nosso que o mar Amazonas, humildade, minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá 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 É nessa dança que meu boi balança e o papão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o papão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Todo mundo Bate forte o tambor, eu quero a tiquitin' Bate forte o tambor, eu quero a tiquitin' Se inscreva. Se inscreva.